Sou tão jovem pra me amarrar Por isso eu vivo assim Só pra dançar Todo mundo quer me tocar Por isso eu danço só, sem me preocupar Eu passo a noite dançando E todos ficam me olhando E ao me aproximar, vejo você tremer Sinto que você quer me agarrar Deixe todo esse amor pra depois Dance comigo sem me tocar Deixe todo esse amor pra depois O que eu posso fazer é dançar Deixe todo esse amor pra depois Dance comigo sem me tocar Deixe todo esse amor pra depois O que eu posso fazer é dançar Sou tão jovem pra me amarrar Por isso eu vivo assim Só pra dançar Todo mundo quer me tocar Por isso eu vivo só, sem me preocupar Eu passo a noite dançando E todos ficam me olhando E ao me aproximar, vejo você tremer Sinto que você quer me agarrar Deixe todo esse amor pra depois Dance comigo sem me tocar Dance comigo sem me tocar Dance comigo sem me tocar Dance todo esse amor pra depois O que eu posso fazer é dançar